Temos dois caminhos, um é sermos o Famalicão, pensarmos na nossa ideia, tentar executá-la no jogo e assim acreditamos que estamos mais perto de um bom resultado. O outro caminho é tentar fecharmos, tentar jogar no erro, tentar só destruir e é jogar contra a nossa identidade, acreditamos no primeiro caminho. Portanto, é isso que nós vamos fazer, percebendo que podemos correr riscos porque vamos encontrar uma equipa muito forte, principalmente no seu campo, uma equipa que de média já tem mais de três golos marcados por cada jogo, portanto são números que deixam de facto alguma apreensão. No entanto, como disse, é o primeiro caminho. Vamos levar o nosso jogo, a nossa identidade, acreditamos nela, independentemente de corrermos riscos em determinadas alturas do jogo, percebendo que o Benfica faz uma pressão muito forte em determinadas alturas do campo, em determinadas alturas do campo, que nós gostamos também de jogar nelas, mas é isso que nós vamos fazer. Preferemos assim, preferemos abordar o jogo desta forma, porque de facto acreditamos que estamos mais perto de um bom resultado atuando desta forma. Reconhecemos, claro, que o adversário vai nos colocar desafios extremamente exigentes. Sabemos da capacidade que o Benfica tem ofensivamente, defensivamente e no momento das transições. Tentar conciliar isso, como eu disse na anterior resposta, com a nossa forma de jogar, percebemos que há alturas do jogo e aí temos de ser muito inteligentes, que naquilo que nós queremos explorar, o adversário também é muito forte nesse momento. Portanto, a concentração, a velocidade, a velocidade de execução é fundamental em determinadas alturas e em determinadas zonas do campo e é aí que nós vamos ter que ser muito competentes. Mais competentes do que em jogos anteriores com este nível de exigência, em que em determinados momentos também tivemos sempre muito bem, mas falhámos num ponto ou outro em que o adversário conseguiu explorar e obrigar-nos a sofrer. E essa continuidade que nós queremos pôr no nosso jogo de crescimento tem que ser posta neste jogo amanhã, porque de outra forma iremos sofrer na mesma. Portanto, é aí que nós queremos equilibrar o jogo, ou seja, quando o adversário, neste caso o Benfica, e nós percebemos quais são os momentos em que o Benfica quer pressionar em zonas mais subidas, nós aí percebemos quais são os caminhos que temos que percorrer, com a velocidade que queremos percorrer, e as zonas do campo que não podemos definitivamente perder a bola. E quando perdemos a bola, também sabemos quais são os comportamentos dos jogadores do Benfica, e aí nós temos também que ser extremamente competentes, pois não, vamos sofrer, mas temos a consciência que, e principalmente isto, que se não levarmos o nosso jogo para o relvado da luz, se não conseguimos construir o nosso jogo, se não levarmos o nosso jogo para zonas subidas, para zonas onde queremos, onde gostamos e queremos jogar, vai ser difícil sair do jogo com um resultado positivo. Mas o nosso objetivo é exatamente o resultado positivo, portanto é isso que nós vamos arriscar, como já me disse aí, e muito bem, o nosso objetivo é chegar a todos os jogos, infelizmente nem todos acontecem, como é óbvio, e tentar vencer os jogos. Isso, o tentar vencer, tem que estar sempre presente, com as nossas armas, percebendo quais são as armas do adversário, que neste caso são armas muito fortes, o que a classificação nos diz é que tem sido a melhor equipa, a equipa mais forte, temos essa consciência, mas vamos tentar dificultar ao máximo e vamos para o jogo para vencer. Percebeu-se as dificuldades que o último adversário colocou ao Benfica, mas é que, como lhe disse, consegue-se perceber, se o vamos conseguir fazer, depende muito da competência que vamos ter para isso. Falámos há pouco da situação da intensidade da pressão do Benfica, temos a capacidade muito forte, por exemplo, do Benfica na transição defensiva, ou seja, o Benfica, como em todos os jogos, tem uma porcentagem muito grande do seu jogo no último terço ofensivo, nesse momento quando o adversário recupera a bola, o Benfica é muito forte, tem uma transição extremamente forte e agressiva para recuperar a bola em zonas muito subidas, para recuperar exatamente muito perto da baliza e num momento em que a adversária se começa a desdobrar para o processo ofensivo. E aí percebeu-se, tal como o Jaime disse, que não sermos passivos da forma como saímos e a passividade que eu falo é não sermos previsíveis, ou seja, uma forma de jogar ou sempre curta ou sempre de uma forma mais vertical, se isso acontece o Benfica facilmente consegue anular os adversários. Se nós conseguirmos variar isto, aliás, como fez o Vizela em alguns momentos do jogo, variar com a saída curta, com a saída mais vertical, poderemos criar problemas no Benfica, mas é preciso é ter a competência para o fazer, porque de facto é difícil, porque eles são fortes nesse momento do jogo. Eu percebo uma pergunta, mas para nós não sentimos de facto almofada, muito sinceramente. É a primeira vez que estamos no nono lugar, é a primeira vez que estamos na época, estivemos sempre em lugares mais abaixo e também as equipas que estão ali atrás de nós estão a um ponto, portanto não há almofada nenhuma. Aliás, sempre falamos nisso, a exigência que nós colocamos no nosso trabalho, que o próprio clube coloca no nosso trabalho, que a cidade coloca no nosso trabalho, obriga-nos sempre a pensar de uma forma exigente e é isso que nós vamos fazer, independentemente do adversário do jogo de amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.